E vamos bailar! Sobe o seu som agora! Se vai, meu povo! Vem dançar, você vai se amarrar Esse é o nosso som que vem do Pará Vem dançar, você vai se amarrar Que se acasse com a dor que vem do Pará E você nunca se entende Revolve e te seduzou Deixe o tom por quente Transpirando de amor Me faz me apaixonar Me faz delirar de amor Vem dançar, você vai se amarrar Esse é o nosso som que vem do Pará Vem dançar, você vai se amarrar Esse é o nosso som que vem do Pará Vem dançar, você vai se amarrar Esse é o nosso som que vem do Pará Vem dançar, você vai se amarrar Esse é o nosso som que vem do Pará Esse é o meu som que vem do Pará Ten sam, você vai se amarrar Ao nosso som que vem do Pará Então, assim por que vem do Pará Vai matar que vem do Pará A syl families e a sylake E aí, aí, aí A sylake A sylake A sylake Sal cook A sylake A sylake A sylake Vem dançar, você vai se amarrar Esse é o nosso som que vem do Pará Vem dançar, você vai se amarrar Isso é clássico, amor, que vem do Pará Bate na palminha da mão Sonho, 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 galera Bate, 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 bate Ai, 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 ai Cacitor, abalando você Show Cacitor, Cacitor Show, galera, linda Obrigada pelo carinho Amo você Valeu, minha gente Eu amo você, viu Não esqueça disso Beijo do Chucky Obrigada, meu Deus Obrigada, Palma Até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau Valeu, gente Obrigado, meu Brasil Tchau 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 Tchau